Música Tudo certinho com você? No vídeo de hoje eu trago pra você a estaquia de limão rosa Com uma nova técnica pra você Você precisa ter uma garrafa pet Pra usar ela como estufa Isso serve para as regiões frias Aonde é quente Você precisa Proteger do calor Daí não é com estufa E sim na sombra Nós vamos abrir essa garrafa Eu vou abrir ela, vou preparar ela Daí pra preparar a muda Nós estamos com os galhos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Nós temos os galinhos E lembrando você Olha só, dá a grossura Um pouquinho menos de um De um dedo E você precisa Que o galho, olha só Não seja cerne Quanto mais duro, mais cerne Mais difícil Ele vai ser Pra brotar e enraizar Nós estamos com duas Mas eu vou mostrar pra vocês uma E depois Conforme o tempo vai passando Acompanhe A gente vai fazer o vídeo 2 Fazendo a estaquia Esse vídeo eu vou colocar No final Número 1 Fazendo a estaquia E depois pra vocês Acompanharem esse processo E mostrando pra vocês O resultado Que dá Beleza? Vamos preparar aqui A garrafa pet Pra não embromar muito E já voltamos Preparando a muda Já preparei a garrafa A nossa garrafa vai No fundo Vamos colocar mais um pouco Você tem que cobrir Pelo menos uns 3 centímetros Tá? Olha só A nossa muda De repente você tem o alicate Eu não tenho Eu não tenho o alicate Mas enfim A gente consegue Vamos tirar todas as folhas Olha só E agora nós precisamos Cortar ele Aqui em cima Pra não ficar Muito alto A nossa muda Mais ou menos As minhas mudas Sempre são mais ou menos Isso aqui Quem acompanha o canal Tem vídeo rolando aí Só que Com mudas já prontas Mudas produzindo E agora Eu vou fazer Ó Nós temos que tirar A casca Só que diferente De outras mudas Nós temos que deixar Aonde está o olho Ó Aonde tem isso aqui Ó Não podemos Passar a faca Porque é ali Que vai enraizar Fizemos isso aqui Fizemos isso aqui Lembrando vocês Que nós estamos No primeiro mês de inverno No sul Olha só Eu preciso colocar Mais um pouquinho De areia Porque tem que cobrir Toda a parte Descascada Agora Nós vamos Pôr água Ela vai secar Ela vai secar A água Vai sugar Nós temos que deixar Um dedo de água Em cima A areia A areia estava seca Eu tenho a areia guardada ali Então ela está Baixando ainda Olha só Aproveitando Quero mandar Um abraço Para o Sebastião Também quero Mandar um abraço Para o seu Jacir Lá de Doce Grande Lá de Quitandinha Que tem acompanhado O nosso canal Um abraço Para o seu Jacir Para a dona Romilda Olha só Uma vez que nós fizemos Isso aqui Ó Agora A gente vem A tampa Já está no Já está em cima Então agora A gente vem Com a garrafa Olha só Tampadinho E vamos aguardar A brotação E enraizar Quanto tempo? Uns três meses Mas Aí você vai dizer Zé Os três meses Vai ficar fechado Aí dentro? Não Porque a hora Que ele começar Ele tiver bastante Com Com folha A gente vai tirar Essa tampa E depois A gente Com Creio que Uns dois meses Um mês e meio Dois meses Conforme é o crescimento Desenvolvimento dela Nós temos que tirar A parte de cima Mas não podemos Não podemos deixar Pegar sol Entendeu? E aqui vai ficar Dentro da estufa Esperando brotar Nosso plantinho Espero que você tenha Curtido mais um vídeo Espero que Espero que isso Tchau Tchau